Gente, olha só, estamos indo agora pra onde, amor? Pra um monte. Pra um monte o quê? Um monte o quê? Um monte de sexta-feiração. Mozão? Que cagajada foi essa? Nós estamos indo passear, né, pequeno? Ele é rico, eu não vou falar errado aí. E é, mamãe. Titia Cláudia vai atrás, porque a Titia Cláudia não vai subir as escadarias, então ela só vai depois de uma hora, porque eles disseram que é uma hora só pra subir as escadarias. Não é pequeno, lindo de mãe? É, meu amor. Dá oi pras titias, dá? Oi, minha titia e meu titio. Olha, ele fez assim, ó. Maria, ô Maria. Maria, escuta, vem cá. Tu tava querendo assombrar eu, dizendo que era bem alta, não sei o quê. Nós morávamos no Ibura, Maria. No Ibura tem escadaria mais alta do que essa daí. Mais alta do que essa, vamos ver. Tem. Tem sim. Não é morávamos no Ibura, Maria. Tem escadaria, mas não é mais que essa não. Vamos dividir pra quatro. Mãe disse que era pequeno, que subia com dez meninos, então ela suba só com o João. Precisa de dez não, só de um. Vamos dividir pra quatro. Três de sessenta dividir pra quatro, velho. Tem que ser justo. E Maria tá veinha. Ué, e Maria tá veinha, mas não sei o que dizer. Veinha, as veinhas é mais que os novos, que os novos são mais fracos que os veios. Não todos os novos, né? Juarez. Olha, a retorce. Bora sim, bora. E Maria tá veinha. E Maria tá veinha. E Maria tá veinha. Gente, olha só, entramos aqui, ó, na igreja, no final tem uma igreja, coisa mais linda, minha gente, eu não filmei com detalhe pra vocês, porque tá tendo música, né? Então eu filmei o que deu pra vocês, tá? Porque tem que dar direitos autorais, e olha só, gente, que igreja linda, toda dourada, mozão tá por aqui, aqui é onde faz o batismo das crianças, né, amor? É. Ó que lindo, minha gente, ó, onde faz o batismo, não é, amor, pra ele ser batizado em nome de Jesus, amém? Amém. Amei, pequeno lindo! Aqui é o altar, ó que lindo, a manhã tá ali. Minha gente, olha só, que visão linda, tá vendo, ó, ali tem a imagem de Santa Luzia, gente, é muito bonito, tá? Aqui tem vários banquinhos, ó, pra sentar, que eu não vou filmar, porque tem vários casais, né? Ai, gente, é muito, muito lindo mesmo, né, manhã? Amanhã amou, amanhã, já é a segunda vez, né, mãe, que a senhora vem? A manhã já veio com o Cláudio e com o Yuri, mostrei, mamãe, Santa Luzia, muito lindo, gente, a visão é surreal, pense num lugar bonito, sabe, pra passeio, eu amei. Olha só, aqui, ó, aqui tem a parte do SBT, que é a TV Jornal, né, aqui em Recife é a TV Jornal, tá? Aqui na região de Pernambuco, né, não só Recife, mas Caruaru, é, TV Jornal. Mamãe por aqui, ó, que lindo, gente, ó, tem até lanchonetezinha pra você lanchar, tá vendo? É um lugar bem bonito, né, mãe? Aqui, ó, banheiro masculino, banheiro feminino, uma parquinha pras crianças brincar. Tchau. 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 Mãinha e mozão viraram criança agora, amiga, estão brincando na gangorra, olha. Vê se eu aguento com mãinha. Vai, mãe, bota força, mãe. Oxi. Bota força, amor. Eita gota, olha aí, olha, olha o uré, olha o pulo que dá. Vai, mãe. Bota força, mãe. Bota força. Mãe tá mais mole que eu. Olha que chegou, ô, cunhada, tá assim, arretada aqui, visse. Ei, foi rápido. Foi. Não, não, é, parece aquela lá do Ibura. Não, não, não. Música Gente, olha só, viemos aqui no shopping de Caruaru. Que íamos andando mesmo, tá? Pra conhecer mesmo o lugar. Cláudio tá por aqui com o Nyori. Mozão tá por aqui com o meu pequenininho. Olha só, amiga, que coisa mais linda, ó. Tá todo enfeitado, viu, na bandeirinha, ó. Ali do lado fica o Habibis. Ó, tá bem movimentado, tá vendo? Aí a gente vai entrar aqui agora. Olha ele lá. Mozão quer ir nesse touro, meu Deus. Olha ele lá. Olha só, gente. Vamos no touro mecânico, ó. R$15,00 o ingresso. Pode brincar há três minutos, ó. Ó, forma de pagamento de dinheiro, cartão de débito, crédito ou pix. Aí a gente vai, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, o menino vai, olha. Ó, que coisa linda, gente. O menino vai. Que coisa bonita. Será que... Vai, mãe. A senhora não quer ir, tá vendo? Mãinha, cria vergonha, mãe. Ó, gente, que coisa mais linda. Eu vou nele, viu? Será que eu aguento? Ó, mãe. Tá vendo? A senhora não tem coragem. O menino tem, mas cria vergonha, mãe. Sei não, porque tu tá grávida, Crau. Não vem não, né, moça? É boa não. Olha, Crau, olha. Coisa linda, né, Yuri? Yuri, a criança se garantindo. Tu não ia, Yuri. Crau só não vai porque tá grávida, né, Crau? Se não ia, né? Meu pequenininho vai ficar no colo de titia pra vovó ir, mas mamãe ir e papai. Papai, vai também, papai. Quer falar? Vai no tombo. Vai no tombo? Vai levar o tombo, mamãe. Mamãe não vai levar tombo, vai não. Eu vou torcer pra vovó. Eu vou torcer pra vovó. Ele já tá se estressando. Mamãe não vai levar tombo. Vai, mãe. Vovó vai levar um tombo logo. Eu tenho medo disso, não. Não tem não, mãe. Deve deixar a mãe me dizer. E é, mãe. Eu não tô, eu não tô. Gente, olha só. Amorzão vai agora. Vai, amor. Eu quero só ver. Vai, amor. Oi, amor. Oi, amor. Vai, amor. Segura, amor. Vai, mozão. Vai, marido. Vai, amor. Vai. Segura, amor. Força, amor. Força no braço. Força na perna. Força na perna. Vai, amor. Isso, amor. Se segura, amor. Pensa pro outro lado. Vai, amor. Vai, amor. Vai, marido. Vira pro outro lado, amor. Vai, amor. Mostra a raça, amor. Vai, amor. Vai, amor. Cai, não. Vai, amor. Tu olha pra frente daqui a pouco. Ai, tu olha. Pode ir. Vai, amor. Eita, que o marido foi forte. O homem disse que ela é maqueta. Vai, amor. Muta nele. Vai, amor. Ainda tem mais. Vai. Vai, amor. Vai, amor. Coitado, subiu tanto a ladeira. Não foi escadaria. Ainda tá aí no boi. Ainda tem mais o marido da mulher. Margari tava achando a casa. Mãinha. Ele matou um boi como bicho. Apoio é fraco. E foi? Ah, que mal. Ele matou um boi. Ele tá ador de boi, joelho. É um tatu de boi, amor. Vai, amor. Vai, amor. Mostra pra que tu veio, amor. Ele me desativa desde que eu fiquei no foco. Eu tenho um boi. Não é, grau. Não. Vai, amor. Essa crau é ruim, hein. Olha, gente. Mãinha, mozão. João Miguel, todo mundo besta aqui, ó. Vai, amor. Vai, aguenta, amor. Segura. Cai, não. Vai, amor. Vai, mozão. Segura. Acabou? Oxe, acabou. Quem vem agora, gente, é manhinha, ó. Manhinha já tá se preparando pra subir. Mozão gostou. Agora é manhinha. Vamos. Por isso que eu bati o récord lá. Um minuto e quarenta. E foi, amor? Matou o boi. Foi, matou o boi. Agora é manhinha. Manhinha, passa o bim. Vai. Vai. Passa o bim, tá dando trabalho, já? Vai, vai escorregar, Maria. Passa o bim, já tá dando trabalho. Trabalho. Vai, mãe. Vai, manhinha. Vai, mãe. Vai, bota pra roxar aí, mãe. Ela tá arrumando de joarei. Vai, vai, mãe. As caretas de manhã. As caretas de manhã é o mais engraçado, minha gente. Vai, mãe. Passa o bim, tá? Ai, gente. Mãe, eu te choro. Vai, mãe. Sobe, mãe. Não pode pegar na ponta, não. Pode ser, não. Segura, Maria. Segura, Maria. Acorda, Maria. Vai, acorda. Vai, mãe. Ainda tem minuto, mãe. Mãe, a bichinha. Ela mandando de tu amor, dizendo que era melhor que tu é aí. A terra ia até pra subir. É, não segurando na corda. Vai, segura na corda. Suba pra cima. Tem que subir pra cima. Senão vai cair sempre. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O rosto era pra ir de novo, né? Não, mole. Eu acho que é... O Maria tá na resenha, né? O Maria tá caindo. Tá, não. Tá bom, Maria. Acabou. Tu gostou de ver vovó caindo? Que medo Vovó Infelizmente não vai dar pra minha pretinha ir mais não Manhã afundou o boi Maria tá muito pesada, afundou o boi O rapaz disse ao ele, infelizmente A senhora afundou o boi O boi tá fraco, você assenta aqui no poder, Maria? Afundou o boi Tá devagar, né? Eu penso que você assenta aqui também Só depois Só depois do ano É, pode estar ruim Pra tu, ele não passa não aí não Eita Caiu, foi zero Mãe e mozão, vamos tentar Isso é de um real Isso é mais barato, é de moeda Mentira Mentira Parece ter um real Meu João tá fazendo uma caminhada, Maria, no shopping E é, né, Maria? Cuida, Maria Dá-lhe, meu João Vamos embora, fica aí Isso é? Olha, o homem tem que sentar assim Olha, a direção é o homem Devemos cantar aí Gente, olha só Vimos aqui no Rabibs Pedir esfirra pra comer, não foi, amor? Pedimos dois combos de dez Ou seja, vinte, não foi? Dez é só pra ter Não Também exagera Não exagera, né, mãe? Meu pequenininho tá aqui Ele tá querendo pegar esse papelzinho aqui Que ele acha bonito O cardápio da Bahia de Brincar E ele já tá por aqui Cláudia também Cláudia também vai comer esfirra Só não pode exagerar Porque tá grávida Mas pode comer Não faça igual a sua irmã Que ele comia dez grávida, viu? Não é? Não só cinco Eu comia dez, não era amor, grávida Comia com força Meu pequenininho já derrubou o cardápio E era? Comia seis, era que não? Menina, menina Muito não Oi, João Tu quer esfirrar, filho? Chegou a melhor hora, não foi? A hora de encher o quê? Vinte esfirra Agora tá Essa conta tá meio errada, Maria Dez é só pra minha pretinha E o Luiz também come dez Aí fica uma rosquinha Fica uma rosquinha pra cá Uma pra mim Tu fica sem, pronto, acabou Não vem nesse negócio não Que isso aí, correio Eu como era duas Eu como muito a outra Eu como muito renato Tá reino, Maria Tu ficou de fora Sogra de fora Que sogra de fora? Eu vou ter que comer mais Que é mais velho Não, já comeu muito já Já comeu muito Então comeu meu povo Arrocha aí, Yuri E meu, João? Comi não Vou dar o gagal dele Que eu trouxe Tá comendo o gagalzinho Todo mundo comendo Ele não podia ficar de fora, não Tem que comer o gagal dele, né Meu, João, é o gagal E aí, Yuri, tá testada? Boa, Crau? Boa, Maria? Maria, Maria vai na quinta Na quinta vai Vai na quinta? Vai na quinta? Vai sair vez na outra Quanto vai? Duas com as duas Duas? Duas como? Só duas eu vou te pegando De primeira e dobrar Uma na outra É medirinha com merda Olha E aí, cara, vai na quinta Gente, olha só O almozão acabou de ir Ele foi de moto Uber, né? Porque não cabe todo mundo Aí meu pequenininho tá aqui Querendo dormir Aí ele levanta a cabeça Mãinha quer que... Olha, acordou, ué Levantou Meu filho não se entrega ao sono Não quer, de jeito nenhum Aí a gente já comeu as esfirras Agora tá só aguardando o Uber Pra gente ir pra casa Né, Yuri? Né, Cláudia? Né, maninha? Ai, meu filho Você tá ligando de fora Eu vou tomar Você tá tudo Eu tô olhando a pub É que ele não quer Não quer dormir É, dormindo É, dormindo É, dormindo É, dormindo Viu? Agora tá até assim Agora tá diferente Agora, eu quero que Viu?